Jogos de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80. É na Kratos Games. Jogos de PS3 a partir de R$80. 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 Tem que passar dentro dele, tem que atravessar Então, eu passei dentro dele, só que foi de baixo Não pegou, acho que bugou De baixo não pega mesmo Caramba, agora pega, agora pega Aí, foi, pronto, é facinho, cara Nossa, já virei um Carro-bomba aqui agora Ah, por salvo que eu ia cansar o cara Tem primeiro, mas ele não errou de novo Que merda Passa aqui, show Que merda mesmo Que merda mesmo O mapinha é muito fácil Aí esses moleques aí que fazem o dia inteiro Eles ganham a corrida lá É, porque é fácil, né Os moleques jogam isso Eu não gosto de jogar esse tipo de corrida não Eu olhei na miniatura, velho Pareceu tipo um all right gigante, sabe Que mostrou só o all right subindo Em volta de um prédio Aí pareceu que era bem grande, mas quando você vai fazer, cara Só dá uma volta só e pronto Nem é cumpridão, assim Ó, tô em quarto Nossa, velho, tô ruimzão aqui Tipo, a posição Achei que eu estaria em terceiro quando eu olhei ali Tô em quarto Segura Toma ele cedo Vou não Vou tentar não tomar Como é que é aquele meme lá, cara? Segura, meu Deus Nem lembro Vai, 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 vai Oh, meu Deus Já entrei errado Vamos fazer bonita aqui nessa volta, hein Aqui é de boa, cara Tô esperando aqui, Guto Beleza Se você não sei, eu tô mais no C Pega, 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 pega Nossa, ainda peguei Eu terminei o all right bem torto, mas eu peguei Vai, hein, XF Tô fazendo o Zentorno Foi de boa Zentorno? Foi da hora Aham Bem diferente, então, hein Faz tempo que eu não faço corrida com o Zentorno Eu faço um monte Ah, você aqui Vai, vai Se eles me esperarem pra não levar no C É, não é Se você não vai no C Chegar no Zig Zag, ó Pronto, fechou Eu vou ter que fazer uma Repeteca aqui Porque ficou pequeno Vamos lá, então, galera De novo aqui no Repeteca Eu peguei agora aqui o T20 Né, eu tinha daquela hora lá com os íris E eu tô escutando a buzininha bem zoada aí, hein É você, Zé Tá tirando minha buzinha de Natal? Natal passou Foi ontem No dia que eu tô gravando esse vídeo, né Eu não sei quando esse vídeo tá saindo pra vocês, mas O outro ali desanei que tá no clima ainda Zé Claro Velho, vamos ver se eu consigo, pelo menos, ficar melhor agora Nossa, tipo, só tá acelerador ali Tem umas curvas que tem que parar e acelerar um pouco, né Pô, esses moleques jogam de Osiris É, geral, só Osiris, só Osiris Eu também, só jogo praticamente com Osiris e o T20 Eu vou parar Vou voltar a jogar lá com o Zeniturno Vou pegar o Zeniturno Ah, o XF também eu tenho que voltar a jogar com ele Ah, porque girou o Zeniturno Ó, 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 ó De fernse, moleque Não repetei que eu já comecei melhor, hein Engraçado que quem vai de Osiris passa de boa Eu tô de T20 Esse cara deixou os portos ali tudo pra mim agora O moleque também passou de fernse ali, tá na minha frente Osiris é fácil Fui de T20, eu dei mais sorte Quem é bom mesmo, joga com todos os carros Não fica só como Oh, então Então eu não sou bom, então Não, é verdade É, pior que é mesmo Quem é bom, joga com todos os carros É bom com todos os carros Esses moleques que jogam de T20, eles não sabem jogar de Osiris Eles pegaram outros carros, mano Eles erram pra caramba, não sabem jogar É, não sabem, tipo O qual é melhor, sim, pra pegar velocidade Qual que é melhor pra isso, aquilo Cara, não tem uma... Pra eles é assim Coloca a Pinheel Off-Road, que já era Então Nada a ver Boa Ah, passou Nossa, entrei errado na segunda volta Que merda Vai, restaura Um ano pra restaurar Segura, 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 segura Não, Guto, não faz merda Segura, segura, segura Vou evitar as coisas, vou colocar os Osiris só pra ganhar Show Que merda, velho O que eu fiz? Eu parei de acelerar, caí Tava mó bem na posição Sambô Sambô Caramba Caramba Ai, segura Tá deslizando demais, carro Meu Deus Fiz a primeira volta de primeira Agora eu tô fazendo aqui Olha lá, já tô em quarto Não tem dificuldade aqui Não tem Vai, praga Terminou já, ou não? Saí da corrida Terminou então Não, saí da corrida mesmo Aí, pronto Aí Desvira, desvira, desvira Desvira, desvira, desvira Desvira, desvira Desvira, desvira Ah, vou levar a INC, cara Dez segundos Tinha que ser mais rápido agora, hein Mas eu consegui Eu dei chance na primeira Mano Você ouviu isso? Aham Chegou o Natal Apareceu umas motos do capeta Em todo lugar Nossa, velho Que vai fazer mais barulho que não sei o que Pois é, velho O cara deve Deve andar com esses lixos Tipo com uns Tapa ouvido Alguma coisa assim Senão eles ficariam surdos E quem tá na rua Que se dane É Caramba, levei a INC, galera Na cara do checkpoint final Cês viram ali, né, velho Fiquei como perdedor Mas enfim, galera Gostou do vídeo? Não se esqueça de clicar aí embaixo No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então fique ligado Falou, tchau, Izeal É nóis Valeu Falou Fiquei como perdedor